O que você... Explica para ela que eu não soube explicar. O quê? Porque eu vi você morto, você morrendo, né? Foi. Eu tive uma folirradícola neurítica, uma neuropatia brava. Não foi Guilherme Barré? Não. Todo mundo pensa que foi Guilherme, mas não foi. Guilherme pega a mielina, né? Exato. E o meu problema era na raiz nervosa. Ah, mas... Então era a coisa interna. Eu fui perdendo os movimentos, as dores absolutamente fora de propósito. Cheguei a tomar três ampolas de Demerol num dia. Demerol é mofina sintética. Mofina. Num dia. As dores eram terríveis. Do nada. Eu comecei... A coisa começou assim. Eu tive uma laringite e fui no meu laringologista. Ele me deu um antibiótico. Eu tomei e não adiantou nada. Aí ele acabou me dando uma piscilina sintética mil. Que era um tarugo desse tamanho. Eu tomei nada. De repente, um dia eu não consigo andar. A perna começou a doer, doer, doer. Eu não sabia o que era aquilo. Aí começou a história, né? Está com... Está com isso. Está com aquilo. Tem só doenças bravas, né? E tome punção. E tome isso e aquilo. E, de repente, a coisa foi subindo. Eu fui perdendo os movimentos. Oivando de dor. A ponto deles quererem, inclusive, seccionar a nervo. Um nervo da perna e tudo para acabar com aquilo. E o pai dele não deixou. Papai não deixou. E eu me lembro que teve uma... Eu não sei como você, como médica, talvez possa me explicar. Não é uma punção. Eles enterram a agulha na medula. E tem uma maquininha do lado. E você vai escolhendo tanto de morfina, né? Não. Para saber o que você tem. Ah, para saber o que tem. Qual é o diagnóstico? Para ver se eu tinha câncer de medula. E aí tinha que ser abaixo de 28. Não sei o que é o número qual é. Você deve saber que você é médica ou não. A referência. E aí, meu pai do lado. Meu pai suava frio. Do meu lado e tal. E não deu. Então, não era câncer. Aí não era isso. Aí não era Guilherme Barret. O que era? Então, eu tive um vírus... De origem viral. É, viral. Um vírus atípico. Que ninguém tinha ainda nem classificado. Quanto mais... Enfim, nada. E tome remédio. E isso e aquilo. E eu fiz... Na época, o que eu podia fazer? Não tinha corticoide, eu acho, na época? Tinha. Tomei. Eu fiquei desse tamanho. Tomei 64 caixas de... Cada caixa com 12 ampolas. Que isso. É. Então... E tomava as outras coisas todas. As B12 da vida. Aquelas injeções doloridas e tudo. O fato é que... Me mandaram do hospital para casa. Não há mais o que se fazer. A tabapuã se morreu. Então, é. Você tem 15 dias de vida. Eram umas coisas, assim, estranhas, né? E eu, um dia, cismei. Não, não vou morrer, não. Não vou morrer, não. Quero, não. Tenho muita coisa a fazer. Sou pai de dois filhos. Sou pai e mãe. Não posso largar esses caras agora e tudo. E comecei. E a Kika está lá me esperando no futuro. É. É verdade. E, de repente, quando eu sentei, eu tinha 32. Nossa, muito jovem. Quando eu sentei na cama... Quando eu sentei, foi dia de festa. Quando eu sentei... Porque você é uma peça de alcatra, deitada na cama. E o pior, você sabe disso como médica. O sistema nervoso central, íntegro. Agora, o motor, não. Porque todos os nervos que passam pela coluna, inflamou tudo. Então, era assim. Quero fazer xixi. Nossa. Aí, vêm dois enfermeiros cuidando de mim. Quando eu cheguei num dia de tamanho desespero, que eu pedi a um deles para me aplicar uma embolia. Que isso. Ele não aguentava mais viver. Então, eu digo... Eu ainda pedi a ele fazer uma caridade cristã. Porque ele era uma pessoa espiritualizada, esse enfermeiro. E ele era espírita. E eu disse, me ajuda nessa. Faz o que eu ainda falei. Que é um mantra do espiritismo. Sem a caridade, não existe salvação. Eu digo, faça essa caridade. Você salva você e salva a mim. Eu não aguentava de dor. Porque mina a tua resistência psicológica a essa doença. É um terror. É um terror. Aí, depois, não morre mais, mas também... Não vai andar. Não anda mais. Cadeira de roda do lado. Nunca sentei. E as coisas iam assim. E hoje... Está aí. É, estou aqui. Eu tenho restrições porque eu fiquei com sequelas. Eu tenho problema de hélia de disco. Fiquei muito tempo deitado. Não posso jogar tênis. Tem aquela linda quadra de tênis na minha casa. Não posso jogar mais. Só os amigos. Não posso montar mais a cavalo. Bem-vindo ao clube. É. Seja bem-vindo ao clube. Não é? Agora, e outra coisa. A embreagem de automóvel, se você fica com o pé assim, você não pode fazer isso. O tempo inteiro, de noite, você vai sentir muita dor. Porque a minha sequelinha ficou na perna esquerda. E aí, eu não posso... Todos os meus carros são automáticos. Que beleza. Tudo bem. Eu posso dirigir mecânico? Posso. Mas eu não posso ficar o dia inteiro nessa. E a minha grande preocupação é que eu não pudesse mais pilotar avião. Só que o palonier, que é o pedal do avião, você não faz assim. Você faz isso. Ele é assim. Então, isso eu posso fazer. Então, continuei pilotando. E eu fui piloto de competição de automóvel também. A única coisa que existe para um piloto de automóvel é que ele não tem carro mecânico. Nenhum. Nenhum. Todos os pilotos só têm carro automático. Desde aquela época. Porque estão acostumados a caminhar e mexer e até o que para andar na rua. Automático. Então, eu falo, foi piloto de competição e agora eu ando de carro automático. Mas, olha, eu vou falar só uma coisinha. Você teve sorte. Porque você poderia ter tido uma encefalite. Exatamente. Poderia ter ido para o cérebro e você poderia ter ficado pior. Os meus neurologistas disseram exatamente isso. Então... Que essa coisa iria subir. Isso. Não subiu. Não fui traqueostomizado. Que todos são. Não teve depressão. E pelo que eu saiba, dessa virose atípica, eu sou o único sobrevivente no mundo. Olha isso. Tinha um biólogo em Sydney, na Austrália. Nós nos correspondíamos. E um dia ele parou de se corresponder comigo. Foi arrepiado até. Morreu. E eu estou aqui, na boa. Você está aí, na boa. E, ó. Impecável. Com 70 e poucos anos, fazendo tudo o que está fazendo. Naquilo que ele falou agora, pouco. Impecável. Calma. Olha aí. Calma. Daqui a pouco acaba. Nós vamos para casa. É. Tem trança. Que bom. Que bom. Então, está aí, né? E essa história, Caso Alberto viu-se de perto.